Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reinoob Games falando, hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact e saiu aqui o kit da DRA, a morena do Vapo, isso mesmo. Então assim, a gente sabe que o leak não tá saindo com tanta frequência igual antes, porque a Merhoi tá caçando e tudo mais. Hoje o Batia postou umas paradas lá no Twitter dele e esse vazamento agora estão tudo de contas fechadas. Por exemplo, só quem tem acesso consegue vazar no Reddit, mas o post ele não é público, deu pra entender? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Agora eu acho que a Merhoi vai ser difícil se infiltrar e destruir os leaks, né? Já que agora as coisas estão sendo vazadas reservadamente, tá? E aqui é o seguinte, ó, habilidade elemental da DRA. A maior parte disso foi dito antes, mas o E da DRA é um revendedor de dano pyrotécnico, no caso o Pyro, né? Pyro fora de campo, ou seja, ela aplica Pyro fora de campo. Esse é o E semelhante ao da ficha. A posição do E também pode ser alterada, ou seja, você pode alterar o corvo, no caso você pode alterar alguma coisa dela. A ficha é um corvo, a da DRA a gente não sabe o que é. Então, por exemplo, você tá aqui na frente, aí depois você vai vir aqui pro lado, aqui pro lado você pode botar o E. Aí você vai pra frente, é igual a da ficha, você pode botar o E. Enfim, você pode alternar. Calma aí, a ficha também, a posição do E também pode ser alterada. Mas a diferença aqui é que depois de pressionar o E pela segunda vez. Ah, então no caso você pode mudar de posição se você segurar por duas vezes, tá? Ok. Ah, o E dela novamente. O E dela dá um golpe de explosão, dano de área bem pequeno e um pouco menor do que na Nahrida terceiro tap range. Esse terceiro tap range eu não sei exatamente o que seria, né? Mas o E dela dá um dano em pequena área. Agora, esse golpe que ela dá na explosão, não é explosão elemental não, tá? É um golpe que ela dá explosão. Eu não consigo imaginar. Será que ela deve dar um pulo e meter a espada no chão? Ou dar um ataque bem pesado no chão? Eu não consigo imaginar esse E dela, mas tudo bem. A explosão elemental dela agora, ó. Não há muito a ser dito sobre a ult dela. Sua explosão causa alguns danos de Pyro rápido por um curto período e muda seus ícones do Dash. No caso, o E. O E dela dá três traços únicos semelhantes ao da ficha na ult, mas esses três não podem ser spam. Isso aqui tá meio complicado, hein? Assim, a ult dela... Calma aí, cara. Essa explosão causa alguns danos. É porque, assim, você imaginar na escrita é uma coisa. Você vê ali no vídeo, na prática, é outra. Então, assim, como ele tá falando do kit da DREA, isso reforça que ela vem na 3.5 mesmo. E na 3.5 é depois da 3.4, obviamente. Ou seja, em fevereiro. Aí, quando começar a 3.4, eu creio que a DREA vai vazar, tá? Então, ativa o sininho e passa a não perder nada. Mas, enfim, continuando aqui, ó. Ela tem um delay bem pequeno entre cada uma. Mesmo que ela tenha um cooldown curto, o cooldown dela começa no momento que você lança o boost. E ela dá dano de Pyro ao fazer o Dash como a ficha. E no final da boost da duração, faz outra explosão de Pyro. Ou seja, ela faz duas explosões no começo e no fim. O que deu a entender foi isso. Então, comenta o que vocês acharam do kit dela. Lendo, assim, é muito difícil de imaginar. Se a gente tivesse vendo, aí seria mais fácil. Mas como a gente só tá vendo vazamento de escrita, fica um meio complexo. Mas pelo que eu entendi aqui, ela é uma personagem que os golpes dela ficam em campo, né? Ela é uma personagem que ela sai, mas fica em campo. Isso é bom, tipo uma Xing Ling, uma ficha, realmente, que você pode tacar as coisas ali e sair de campo. Isso é bom. Porém, isso diminui as chances dela ser DPS. Porque DPS é aquele que fica em campo. Dificilmente um DPS deixa alguma coisa em campo e sai, né? E ela não aparenta. Pelas habilidades, pela explosão dela, não aparenta ser DPS. E a gente sabe que a comunidade do Guestia Impact gosta de DPS. Principalmente se for mulher, né? Então, assim, parece que ela vai ser uma personagem boa, sub-DPS. Pelo menos eu tô vendo dessa forma. Se ela é parecida com a ficha e a ficha é sub-DPS, então ela é sub-DPS. E se fosse uma personagem que ficasse em campo, aí a gente já poderia pressupor aqui que ela é DPS. Mas não é no caso, tá? Parece que ela vai ser uma sub-DPS mesmo, mas enfim. Então, galera, vamos ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Lembrando que agora os vazamentos vão ser reservados, tá? Quem tem acesso vai botar no Reddit, mas nada agora é postado no Twitter, infelizmente, né? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!